Dwayne Rangel Bacon Bacon era um simples funcionário do banco de Nowhere City, até se ver envolvido em um grande assalto, no qual ele passou de refém a cúmplice de tal crime. Após longos anos desaparecido e até dado como morto, Daddy Bacon retorna na companhia de alguns dos homens mais perigosos e procurados do Velho Oeste. A CIDADE NO BRASIL